Fala pessoal, mais uma vez com vocês, trazendo sempre um tema ligado ao metal e as suas inúmeras vertentes. Este é o canal Cultura Metal e eu sou o José Antunes Jr. E se você por ventura ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta os vídeos, compartilhe. A sua ajuda é muito importante e sinta-se em casa para comentar e criticar. Bom, antes de eu falar a respeito do tema, que hoje vai ser uma inovação, eu gostaria apenas de esclarecer para vocês que este não é um canal único e exclusivo da minha pessoa. Ou seja, este canal eu conto com a colaboração de amigos, tais como o André Ouro Preto, que já participou de alguns vídeos aqui comigo, trazendo sua experiência e os seus conhecimentos musicais. Para quem não sabe, foi ele que criou o logo do canal, com a caveira, com a pirâmide invertida. E também conto com a ajuda e com a colaboração do Felipe Riot, que foi ele que sempre faz as edições dos vídeos aqui. Antigamente o canal, o vídeo era direto, somente comigo. E depois da ajuda crucial do Felipe Riot, os vídeos agora contam com uma abertura, com uma inserção de fotos dos artistas, que por ventura eu comento. Então o Felipe Riot ajudou também de forma primordial para que este canal melhorasse. E pasmem, senhores, o Felipe Riot reside no Japão. Então, já que ele reside no Japão, eu pedi a ele para que ele fizesse um vídeo a respeito das bandas do Japão. Então, já que o cara mora lá, nada melhor, nada mais abalizado do que o Felipe Riot apresentar para vocês algumas bandas do Japão. E certamente ele fará outros vídeos a respeito da cena japonesa ligada ao heavy metal. Então, nós vamos sair agora de Muriaé, Minas Gerais, e vamos para o Japão, onde o Felipe Riot vai apresentar bandas nipônicas interessantes para que você ouça, curta e escute. Valeu, galera, é isso aí. Fui! Saudações, pessoal. Eu sou o Felipe, aqui, o Riot, e moro no Japão, como já disse, é o nosso anfitrião. Eu vou apresentar para vocês cinco bandas aqui muito legais. A primeira banda é o Forte, Forte Magnum, ali de Osaka. O som deles lembra muito o Motley Crue. Seus dois álbuns de destaque são o Stricted Rock Roller, de 84, e o primeiro, o Danger, de 83. Procure e vocês vão curtir. Uma ótima banda. A próxima banda que eu vou apresentar para vocês é uma banda de Okinawa e com uma vida relativamente curta. Lançaram apenas este álbum, o Heavy Metal Army One. A música título deste álbum aqui foi gravada por Kiyoji Yamamoto, do Bon Bon, mas ele não foi acreditado na banda. Porque, para evitar problemas legais, a Eli apresentou com o nome de Mr. X, Heavy Metal Army One. Vocês vão curtir. Eu também destaco aqui muito o Yuki Nakajima, o vocalista da banda. Ótimo intérprete. E o som deles lembra muito o Heavy Metal do Judas, hein? Lembra muito o Judas Priest. A próxima banda é uma banda de Osaka e atende pelo nome de Earthshake. Nessa banda aqui, o Minoru Nihara, do Laudanis, quase tocou contrabaixo. Mas não tocou, né? Daí quem entrou no lugar dele foi o Takayuki Hikai. Essa banda também destaca aqui o Mark Nishida e principalmente o Shari Shihara, o guitarrista, que é muito fã do I&T e do Dave Manicat. Aí ele gosta muito dessa banda e o Minoru Nihara, colocando o nome dessa banda aqui, o Earthshake. Earthshake, Earthshake. Músicas como Dark Angel, entre parênteses Animals, Marionette, Time Is Going. São ótimas músicas e tem uma pegada muito boa de hard rock americano. Lembra também muito o I&T. Vocês vão curtir e eu recomendo. Cultura Metal recomenda. Earthshake. Essa banda aqui é o Anthem, ou Anson. Na outra shibata, o baixista, junto com o Izu Sakamoto, o vocalista, eles são os destaques desse álbum. Tem o I&T, Star Formation, Blind City, Stealer. É um ótimo álbum para quem gosta de Heavy Metal. E lembra também um pouco de saxão, hein? O Nautoshibata, ele tocou o contrabaixo também já com o Logos, hein? Essa banda aqui é de Tóquio e o Cultura Metal recomenda, hein? Procurem que vocês não vão se arrepender, hein? E eu vou falar do Lauders, né? Masaoshi Yamashita no contrabaixo, Mune Takai Guchi na bateria, Akira Takazaki na guitarra e Minoru Hinihara no vocal. Só podia sair isso aqui, ó. Essa maravilha. Thunder and East. Ótimo álbum com Crazy Nights, Heavy Chains e Never Change Your Mind. 85. Esse álbum aqui é muito bom. E finalizando, um álbum que já não tinha o Minoru, mas tem o Mike Visser aqui. Estava vindo do Obsession. Esse álbum foi gravado lá nos Estados Unidos e foi distribuído mundialmente pela Warner Music. Loudness, Soldier of Fortune. Mike Visser é o grande destaque desse álbum aqui, hein? Vale a pena procurar. Vocês vão curtir, hein? Esse foi o meu pequeno vídeo de participação aqui no canal Cultura Metal. Espero que curtam. E valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri